Hoje, o Giro leva até si um supercarro V8, direto do Autódromo Internacional do Algarve. É exclusivo! Veja ainda o piloto mistério, que para além de ter conduzido esta supermáquina, irá também fazer revelações surpreendentes. Não! A tu e eu não vou, eu fico aqui em terra, então! Quer ainda mais? Não pode perder hoje, no seu Giro. Vamos lá!